O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo, Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu, Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam, Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, como eu tenho dito, nós saímos ali dessa passagem, no Evangelho, dentro da liturgia, do chamado Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus, onde Jesus estava orientando tantos discípulos, como aquela multidão ali presente, a respeito do caminho de santidade, de como nós devemos ser santos. Nós vimos ali até muitas coisas que Jesus falou, e falou com muita dureza, com muita firmeza, porque é isso que nós precisamos, nós precisamos de um Deus que nos firme, que nos coloque no caminho certo, para que nós não venhamos a afastar da verdadeira salvação que vem de nosso Senhor Jesus Cristo. Saímos então, acabou o Sermão da Montanha, e entramos agora ali, nesta vida cotidiana, onde Jesus continua a ensinar os apóstolos. Lembremos que os apóstolos, eles estão passando por um processo de aprendizado, de reconhecimento de que Jesus, ele é Deus. Eles não podem ver Jesus apenas como um mestre, como nós vimos no Evangelho de ontem, o doutor da lei que chamou Jesus de mestre, e os discípulos que chamaram Jesus de Senhor. Eles estão passando ainda por esse período de compreensão. E agora eles estão na barca, e vocês viram o que aconteceu? De repente vem aquela, veio uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas, e os discípulos entraram em pânico. Eu fico imaginando doze homens ali com Jesus, dentro da barca, e a barca ali mexendo de um lado para o outro, com a água entrando, e provavelmente podendo acontecer uma fatalidade com um naufrágio, e eles perecendo. Então, naquele momento, eles entraram em pânico. essa é a palavra certa. E aí eles olham para Jesus e veem que Jesus está ali, dormindo. No Evangelho de São Marcos, ele até detalha, dizendo que Jesus estava dormindo ali, no travesseiro. E aí eles gritam, Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus responde, porque tem-se tanto medo, homens fracos na fé. Então, ele levantou, ameaçou os ventos e o mar, e fez uma grande calma ali. E aí, a pergunta que eles fazem, quem é este homem? Está vendo que eles ainda não tinham o pleno conhecimento de que Jesus é Deus? Então, quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é? Bem, para nós é fácil, nós podemos dizer, é Jesus. É o Filho de Deus. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. é aquele que morreu na cruz e nos salvou. É aquele que venceu a morte, que venceu o pecado, que venceu Satanás. É aquele que abriu as portas do paraíso, as portas do céu, para que nós pudéssemos voltar à casa do Pai. Ele é o nosso Deus. É aquele que está presente na Eucaristia. É aquele que fundou a Igreja Católica. É esse. Nós temos essa clareza. Mas, os discípulos estavam em um processo ainda de conhecimento. Eles ainda não sabiam. Eles estavam diante de uma pessoa, na visão deles, um homem, não um Deus. Lembremos que Jesus, ele tem essas duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, porque Deus se fez carne, Deus se fez homem. Na visão deles, era só do homem, não era de Deus. Então, quem é? Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem. E, como eu acabei de dizer, é Deus. É o Filho de Deus. É o Verbo que se fez homem. É aquele que nos salvou. Mas, para eles, era difícil ainda essa compreensão. Eles iriam adquirir com o tempo. Mas, ao mesmo tempo, meus irmãos, nós estamos diante de uma situação. Vejam só. Existe uma metáfora dentro da igreja que a barca simboliza a igreja de Cristo. A barca é a igreja de Cristo. Pedro é o vigário de Cristo. é aquele que conduz a igreja de nosso Senhor na unidade, na perseverança. É o primeiro Papa. É ele que está à frente junto com os bispos, junto com os cardeais, junto com os padres, os sacerdotes, os diáconos e todo o povo de Deus. Essa é a igreja de Cristo. Mas, nós precisamos entender uma coisa. A igreja de nosso Senhor, ela passou por tempos difíceis. No decorrer da história da igreja, nós vemos que, em determinados momentos, a igreja, que é esta barca, foi atormentada por Satanás. E Satanás, ele fez de tudo para destruir a igreja de Cristo. Ele não somente fez, mas ele continua fazendo. E, na medida que o tempo vai passando e que nós vamos nos aproximando dos últimos tempos, do fim de tudo, eu não estou dizendo também que já vai ser amanhã ou vai ser depois, estou apenas trazendo para vocês um fato que acontece dentro da igreja. E, na medida que o tempo vai passando e que nós vamos nos aproximando da segunda vinda do Senhor, aí Satanás vai ficando mais furioso e ele vai fazendo de tudo para destruir a igreja. E isso aconteceu com as heresias. Hoje a igreja, nós celebramos em Santo Irineu que lutou tanto com isso, fazendo com que a igreja do Oriente e a igreja do Ocidente se unissem, porque não estava tão unida assim. E tantas heresias ele lutou contra a heresia do agnosticismo, do sincretismo existente dentro da igreja também, mostrando que Jesus é Deus e Senhor. A igreja parecia que ia acabar. Tenhamos em mente o que Jesus disse. as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quem falou isso foi nosso Senhor Jesus Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Tu és Pedro e sobre a minha igreja. as portas do inferno não vão prevalecer. Está lá no capítulo 16 do Evangelho de São Mateus, nós veremos isso lá na frente. Nós estamos assim. A igreja está passando por uma fase difícil. Nós estamos numa crise muito grande e isso é verdade. Nós não podemos fechar os nossos olhos. Os ventos estão vindo contra, as ondas estão vindo forte. Aqui, mais uma vez eu digo, se expressa a fúria de Satanás contra os cristãos, contra a igreja. e parece que tudo vai perecer, parece que as águas, essa tempestade furiosa vai destruir. Mas, ouçam bem o que eu estou dizendo para vocês. Parece quem é Satanás para brigar com Deus. Quem é Satanás? Simplesmente Satanás. É o que eu posso dizer. Quem é o diabo? Simplesmente o divisor, aquele que divide. Satanás é o adversário, é simplesmente o adversário. Adversário de quem? De Deus. Ele se colocou nessa posição e ele quer fazer de tudo para levar os filhos de Deus à perdição. Mas, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que ele não vai conseguir destruir a igreja jamais. Ele não destruirá a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, uma coisa é verdade, meus irmãos. Assim como Lúcifer, que é o diabo, ele conseguiu levar uma terça parte quando ele estava no céu, quando ele se rebelou contra Deus e ele conseguiu levar uma terça parte, isso está lá no livro do Apocalipse, a se rebelar contra Deus. Ele também fará com que muitos católicos abandonem a igreja e se revoltem contra Deus. Essa é uma grande verdade. Isso ele já fez, ele está fazendo e fará. Enquanto Jesus não vier, isso acontecerá, mas ele não será o vencedor, porque ele já foi derrotado na cruz. E, diante dessa situação que nós nos deparamos, nós ficamos assim, meu Deus, até quando? Quando a igreja era perseguida no tempo ali de São João, quando ele estava na ilha de Pátimos, as pessoas, os cristãos diziam para João, até quando? Até quando? Até quando os imperadores vão continuar perseguindo-nos? até quando, meus irmãos, isso cabe a Deus? Não tem como nós diante disso saber. É um mistério. Deus permite que sejamos provados. A igreja está sendo provada de novo. Parece que Deus está dormindo, não é? Não. Deus não está dormindo, meus irmãos. Jesus estava ali, mas ele não estava dormindo, embora o evangelista diga que ele estava dormindo. Não é que Jesus estava dormindo. Ele é Deus. Deus não dorme. Deus não dorme. O vigia de Israel, que é nosso Senhor Jesus Cristo, ele não dorme. Vocês pensam que diante desta situação que nós estamos vivendo hoje, cada um fala uma coisa, cada bispo fala uma coisa, cada sacerdote fala uma coisa, a unidade da igreja parece que está sendo quebrada. O depósito da fé está sendo deixado de lado. cada um diz algo. Já não existe mais pecado na cabeça de muitos. Muitos dizendo que é possível pecar, liberação disso e daquilo, questionamento dos dogmas da igreja, a liturgia sendo profanada, a santa liturgia sendo profanada de várias formas. E, aqui, só estou relatando o que nós vemos, está aí no dia a dia, uma mistura dentro da liturgia da igreja, como o Santo Irineu que lutou muito contra esse sincretismo, essa junção de querer unir todas as religiões. Não, as religiões, elas precisam conhecer a face de Cristo, precisa conhecer Jesus Cristo com o Senhor e largar a sua religião e voltar para a verdadeira religião, onde Cristo é o centro, o pantocrato, o Senhor, o dominador, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Não fazer com que todas as religiões estão certas, todas as religiões estão corretas, que todas as religiões levam ao céu. Não, não foi isso que nosso Senhor nos ensinou. A verdadeira igreja de Cristo é a católica e todos precisam voltar, mas parece que Deus está dormindo porque essa mistura e os cristãos estão ali, aqueles que estão querendo viver a fidelidade a Deus, estão ali com medo e estão dizendo o que será da igreja católica. Saibam de uma coisa, meus irmãos, as portas do inferno não vão prevalecer, não vão jamais. O que Deus tinha que ensinar, Ele já nos ensinou. agora, se nós estamos nos revoltando e dando as costas e achando que nós podemos ir por esse caminho, por aquele caminho, por aquele caminho, Jesus está esperando a resposta nossa e a nossa resposta, meus irmãos, precisa ser de fidelidade. Fidelidade ao catecismo da igreja católica, fidelidade à verdadeira doutrina, fidelidade ao depósito da fé, fidelidade ao magistério da igreja, fidelidade aos santos padres, enquanto isso, nós somos atormentados de um lado e do outro, com ventos, com tempestades fortes, e aí a gente respira fundo e diz, o que será de nós, o que vai acontecer? Não tenhas medo, não tenha medo, porque tens tanto medo, homens fracos na fé, é o que Jesus está falando, então Jesus levanta, ameaça os ventos e o mar, e ali fez uma grande calmaria, o tempo da calmaria chegará, meus irmãos, mas a sua resposta e a minha deve ser de fidelidade, às vezes, o que eu observo é que há uma perseguição, tanto interna como externa, àquelas pessoas que estão querendo viver a fidelidade, a fidelidade ao magistério, a fidelidade ao evangelho, a fidelidade ao ensinamento, àqueles que estão querendo ser fiéis, estão sendo perseguidos, seminaristas sendo perseguidos, porque querem viver a doutrina, padres sendo perseguidos, bispos sendo perseguidos, porque não querem viver a fidelidade, e aí essas novidades, essas modernidades, querendo dominar a igreja de Cristo, não vai dominar, não vai conseguir, quando nós estudamos a história da igreja, nós vemos que no momento em que parecia que tudo ia acabar, Deus veio e se acalmou tudo, Deus colocou tudo no devido lugar, Deus vai colocar tudo no devido lugar, agora eu quero dizer a nós católicos, vamos ser fiéis até o fim, não vamos abandonar a igreja católica, não, esse não é o caminho, o caminho é de fidelidade, o caminho é de mostrar que nós estamos sendo fiéis, o caminho é de nós olharmos para trás e vermos que essas coisas aconteceram, mas a esperança está é que Jesus está vivo e ele é o Senhor, a esperança está e vai consistir em saber que no momento certo Deus vai intervir, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, no momento certo Deus vai intervir, cabe a nós o que fidelidade, nos apoiemos em Nossa Senhora, rezemos meus irmãos, ofereçamos jejus, sacrifícios, façamos façamos aquilo que Nossa Senhora falou em Fátima e nas outras aparições, penitência, rezem o terço, rezem o terço, participem do sacrifício da missa, está difícil participar do sacrifício da missa, não está? Mas participemos, rezem por nós sacerdotes, para que sejamos fiéis no momento certo Deus agirá. Vamos ser fiéis, se for preciso morrer pela fé da igreja, vamos morrer. Se for preciso passar pela perseguição, passemos pela perseguição. Só que nós agimos em Deus. devemos falar e falemos o que precisa ser falado, orientemos naquilo que precisa ser orientado, mas não usemos as armas humanas. A nossa arma, ela vem do céu. Nós pedimos e no momento certo Deus agirá. Mas não vamos desanimar. Seminaristas, padres, bispos que estão sendo perseguidos, não desanimemos. O povo de Deus que está sendo perseguido, não desanimemos. Olhemos para Cristo, olhemos para Nossa Senhora. Peçamos que do céu venha o nosso socorro, porque o vigia de Israel não dorme. Deus está vendo, mas Deus está querendo ver quem vai ser fiel e quem não vai ser. Quem vai desanimar ou quem vai continuar firme. Lembremos da parábola do joio e do trigo, é assim, o joio e o trigo estão aí, estão crescendo, mas Deus sabe quem é fiel. Lembremos que Jesus fala que no dia que ele vier na sua glória, ele vai separar as ovelhas dos cabritos. Vamos ser ovelhas vamos ser trigo, vamos ser fiéis. Não vamos entrar nessa onda da ideologia do gênero, de gênero, não vamos entrar nessa onda do aborto, não vamos entrar na onda de que tudo é permitido, não vamos entrar na onda de que se pode comungar em estado de pecado mortal, porque Deus é misericordioso, não vamos entrar na onda desse indiferentismo, não vamos entrar, vamos ser fiéis e vamos ser como Santa Tereza. Morrerei como filha da igreja, fiel à igreja. Naquilo que está errado nós não iremos fazer, aquilo que está certo nós faremos. Eles ficaram admirados e diziam quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedece? é Jesus Cristo, o Filho de Maria, que foi, que sofreu sobre Pontes Pilatos, que morreu sim, mas ao terceiro dia ressuscitou. Nos apoiamos, meus irmãos, da Eucaristia, vamos ser fiéis, participemos da missa, comunguemos, no sacrifício do Senhor ofereçamos a igreja que passa por tempos difíceis, mas tudo irá se acalmar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima. Mãe 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 Mãe